Você está ouvindo o programa Bom Dia Ministro e agora contamos com a participação da Rádio Gazeta MCBN de Cuiabá com Michele Figueiredo. Alô Michele, bom dia! Bom dia Luciano, bom dia Ministro Alexandre Padilha. Ministro, uma polêmica muito grande vem envolvendo o estado de Mato Grosso em relação à administração das unidades de saúde existentes aqui no estado. O governo estadual resolveu adotar a contratação de organizações sociais para fazerem o gerenciamento dos hospitais regionais e também daqueles hospitais que porventura estão sendo estadualizados, que são do município, mas estão sendo passados pela responsabilidade do governo estadual. Como que o senhor vê essa adoção desse sistema de organizações sociais? E aqui a gente já teve até mesmo uma decisão judicial proibindo a contratação dessas organizações por entender que o governo do estado estaria passando 100% da sua responsabilidade para esse tipo de gestão. Bom dia Michele, bom dia a todos do estado do Mato Grosso, em especial os nossos ouvintes em Cuiabá. O sistema único de saúde, ele convive desde a sua criação com serviços que são totalmente estatais e com serviços que são filantrópicos, privados ou com parcerias. Para você ter uma ideia Michele, hoje, ainda hoje, 54% dos leitos que são oferecidos para o sistema único de saúde são em hospitais privados ou hospitais filantrópicos. Então, desde a nossa criação, nós compreendemos que podem sim existir parcerias com hospitais filantrópicos, serviços filantrópicos e com serviços privados. Agora, o que é fundamental e que o Ministério da Saúde defende? Que o controle, a gestão, o agendamento, o que nós chamamos de regulação, que é saber a distribuição dos leitos, quem é interno em cada hospital, a fiscalização e avaliação tem que ficar na mão do gestor público estadual, do gestor público municipal. Até para que tenha o que nós chamamos de controle social, que nós defendemos como algo muito importante, que são os conselhos estaduais e os conselhos municipais acompanharem, fiscalizarem o que está sendo feito com os recursos, o acompanhamento dos pacientes. Então, o Ministério da Saúde compreende que o SUS, desde o começo, está aberto a parcerias, mas desde que o controle, a gestão, o planejamento, a regulação, a fiscalização e avaliação seja feita pelo gestor estadual e pelo gestor municipal, Michele. Obrigado. Obrigado.